Fala pessoal do meu canal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, trazendo aí um vídeo para vocês pessoal Só para deixar avisado para vocês, hoje é dia 21 de maio de 2022 Próximo domingo, é o último domingo de maio, dia 29 Quero deixar avisado para vocês pessoal, que no próximo domingo vai ter uma live Eu ainda não sei o certo qual vai ser o horário dessa live Mas eu aviso ainda aqui no canal Então pessoal, eu queria deixar aí para vocês o aviso Que vai ter a live dos aniversariantes no próximo domingo, dia 29, o último domingo de maio Então todos os aniversariantes do mês de maio Contando com aqueles que eu já fiz os dois vídeos parabenizando eles Então todos vão ser parabenizados novamente no dia 29, agora no último domingo de maio Certo pessoal? Então vou deixar aqui na descrição do vídeo, vai ficar um telefone, que é o meu WhatsApp Para vocês, quem quiser mandar os nomes por lá, pelo WhatsApp, pode mandar por lá Vou deixar também aqui ó, vai ficar na tela aqui, o meu WhatsApp Vai ficar aqui na, vai passar aqui na barrinha aqui, tá bom? Certo? Então não esqueça pessoal, e vai ter também um sorteio Sorteio, né, de uma camiseta do meu canal Para um aniversariante De todo, todo mês vai ter um sorteio de uma camiseta Para um aniversariante Certo pessoal? Então é o seguinte Do dia 1º até o dia 31 de todo mês O último domingo vai ter uma live Para os aniversariantes Certo? O último domingo de cada mês Desse mês agora de maio Vai ser no último domingo Semana que vem, próximo domingo, tá? Então pessoal, conto com vocês Pode deixar aqui o nome de vocês Aqui nos comentários também Beleza pessoal? Um abraço a todos Não esquece daquele like para mim aí no canal Para fortalecer o canal Certo pessoal? Então Conto com vocês E espero aí o nome de vocês aqui No comentário desse vídeo Para o último domingo agora Né? Fazer a live Parabenizar a todos vocês E vou sortear uma camiseta Para um ganhador Ou uma ganhadora É, vai ganhar uma camiseta Do canal Caminhoneiro Amigo Oficial Certo pessoal? Um abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo